E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu sou o Aaron e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Wikigame. Bom, tamo aqui de novo, né? Mais uma quarta-feira. Bom, espero que eu consiga upar quarta-feira, né? Mas é o seguinte hoje. Ah, e antes de vocês reclamarem que eu não deixo meu Skype nem meu Snap, é porque, olha isso. Tá vendo? Sem cartão, sim. Ah, e como vocês podem ver aqui no canal do Camaleão, Pokémon Go vai ser lançado hoje, essa semana, Status Off. Se vocês quiserem ir lá, dá uma olhada, é só pesquisar no YouTube. Canal do Camaleão. Bom, e aqui, hoje estamos pro... Né, nós estamos aqui pro... Digimon World. Não, só Digimon World 1, né? Que pode ser chamado só Digimon World. Bom, e pra jogar esse jogo, É, porque é um jogo de Play 1. Então, naturalmente, você não vai conseguir jogar, assim, sem emulador. Você vai precisar desse que tá aqui, ó. É o EPS-XE, que é um emulador de Play 1. Então, caso você queira jogar aí Cash Bench Coats, ou qualquer outro jogo de Play 1, É só baixar a ROM, né? Bom, e eu vou tá deixando só o download do Digimon World. E... É só, né? Bom, espero que eu ainda tenha, né, a ROM. Porque eu fiz uma limpeza aqui bonita no meu... No meu... No meu... Aparelho. Bom, e... Vocês tão vendo aqui, né? Você vem aqui, quando você tiver... Rodar jogo. Rodar jogo. Alô? Ah, tá... Pronto, galera. Aqui. Rodar jogo. É que minha tela tá só caco. E... Eu não tô conseguindo jogar direito. Aqui está. Digimon World. Vamos só esperar que o jogo começar. Vamos só esperar que o jogo começar. Vamos, vamos lá. Vamos. Conecione! Não, 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 não! Ele evoluí this morning! Wow! Eu bet ele pode ser metal, Raymon! Não, Raymon! O que? 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 Oh, você está aqui! Wow! Metal Raymon! Metal Mamemon! We'll see who wins next! Tchau! é bom galera né às vezes o jogo sai do quer dizer o arum sai do emulador sim mas é só você voltar para o emulador que se você tiver sorte não vai ter perdido nada vamos aqui por um jogo novo vamos criar no slot 2 como vocês sabem o play 1 tem memory card pronto aqui no slot 1 eu acabei apagando todos os meus slots quando eu fiz uma limpeza não tinha nada de útil vai ter a opção de dois de não se você escolher daí vai ser o agumão se você escolher night vai ser gabumão eu vou escolher night porque eu gosto mais do gabumão certo qual o seu nome vamos colocar aqui é será que cabe o nome todo é um desenvolvimento muito provável é ó e oi 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 e oi 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 em Certo, qual o nome do seu Digimon? Um nome pro Gabumon. Peraí. Cadê o R? Agora o R. Acho que eu escrevi errado. Não. Nossa, eu não sei como é que escreve R. Mas acho que é com E. Ou não. Eu vou deixar com A mesmo. Eu esqueci como é que se escreve. Você vai clicar B? Já não deu. Eu ia colocar Hush Flair. Bom. Falou. Se vocês quiserem uma série desse jogo aqui, é só pedir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso é Digimon? O menino foi raptado Ele foi tacado no Digiroad Vamos só esperar aqui Os loadings dessa... Desse jogo que são bem demorados no Android Mas é só se aumentar a velocidade aqui em limit frames Onde eu estou? Bem-vindo ao mundo Digimon Eu já ia falar no mundo Pokémon O quê? Não sei Quem são esses caras? Eles são Digimon Digi-what? Digi-o-quê? Você não está conhecendo sobre Digimon Você não está sabendo sobre Digimon Eu nem posso acreditar nisso Isso é um sonho Eu não sou um sonho Ei, espere Você é Tocomão Você é um sonho realista Isso é um sonho realista Nossa, essa abreviação acaba comigo Isso Eu acho que desiste Sir Isso não é um sonho Mas isto é um sonho realista Mas isto é a real... É o... 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 O que você está falando sobre... O que... O que... O que você está falando sobre... 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 Quem é você? Eu sou Digimon Digimon Digimon, não Digimon Eu não estou conhecendo qualquer Digimon Mas... Pelo nome É... Ter? Nossa, esqueci o que que é Ter Ah... Mas tem mais Digimon que você conhece Pelo mundo Digimon Oh... Mundo Digimon Esse é o mundo E não é um sonho Não... É... Que que é Nor? Nor, 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 nor Deve ser alguma expressão, né? Do lado dos Estados Unidos Que esse jogo que foi... É japonês, mas ele foi traduzido nos Estados Unidos Eu acho Acho que foi Estados Unidos Esse mundo é... É... Não é um sonho E sim real Isso é o mundo Estou olhando para o... Para o sonho real Para o sonho real Olhe para você Você está vendo... O que? Ah... Quer dizer... Olha para trás Você está vendo... O meu Digimon Este é... HeartFL Eu me recordo agora Eu fui jogado... De um Digimon... De uma chave da Digimon... Da corrente Digimon Chave E se está certo? Porque eu estou aqui? Vá para minha casa Para eu te explicar Digimon's house Casa do Digimon Nossa, minha língua prendeu Que na hora de falar Digimon Então... Eu... Eu chamei aqui para você salvar os... Para você salvar... Para nos salvar, né? Salvar de que? A gente está em File City Ou seja... Cidade de arquivo E... E isto é o centro da File Island Que é a ilha do arquivo Uma cidade... Aqui? Hum... Isto é uma cidade... Em que a gente usou para... Todos os tipos de Digimon... Viverem aqui... O Digimon começou... A perder o coração... E mover... Nossa, que triste... O Digimon começou a perder o coração... E mover a... Outro... Para fora... Da cidade... O que? O que? O que? O que você está fazendo, cara? Eu... Não estou... Nossa... Eu sempre tive problema com... Sur... Suri... Nossa... Eu não sei o que significa... Suri... Bom... Eu... Eu causei isto... Praticamente... Não fui eu que causei isto... O Digimon que começou a perder... A... As técnicas de falar... Bom... Eu vou me pular algumas coisinhas... Bom... Vou pular isto daqui agora, né? Porque não é tão importante, senão... Ele só vai... Só... Seu objetivo no jogo é encontrar Digimon especiais... Que são aqueles que não vão te atacar... Isso... Vamos lá... Heart FL... Bom... Isso seria... E é bom vocês... Salvarem no emulador e no jogo, tá? Certo? Isso daqui, ó... Vamos só isso... Vamos aumentar a speed aqui do jogo... Porque esses loadings são demorados... Aqui... Tá vendo esse negócio aqui? Isso daqui é pra salvar... Nossa... Começou a travar aqui do nada... Bom... A primeira coisa que você vai fazer aqui neste jogo... Vai ser vim falar com essa bichinha aqui... Da Nemo... Aí você fala que ela vai te dar... Mix... Que são carnes... Você aperta... Triângulo... E vai tá aqui em item... Vai tá aqui sua MIT... Aqui tem os status do seu Digimon... Weight... Peso... Age... Idade... Digi... Gabumon... Que é o que ele é... O nome... ArtFL... Atividade... Grog... Deve ser... Os dois turnos, né? O tipo dele... Tipo de sketch... É... É... E os ataques dele... Que são de fogo e de luta... E aqui tem as técnicas... E você vai desbloqueando técnicas... De acordo com o quanto você vai lutando... E você vai vim aqui dentro da casinha... É... É... Pra você falar com esse carinha aqui... Toda vez que você for treinar lá... Treinar no Grandin... Depois de quatro treinos... Você vem aqui e fala com... O Punimon... Que aí ele vai deixar você descansar... Bom... E aqui... Você vem falar com... Com o... Tocomão... Que ele vai te dar alguns itens... Vai ser o kit inicial... Praticamente... E... Aqui é o Grandin... E aqui você treina... E pra você desevoluir seu desmão... Você precisa de... Um tanto certo de status... Como eu gosto bastante do Garurumão... Eu tenho que treinar o MP... E a Speed dele... Ele tem que ficar com 100 de Speed... E... 1000 de MP... E... Acho que só... E tá vendo aqui... Happiness... Disciplina... E Vier... Deve ser... Sei lá que que é Vier... Eu acho que é a vontade de cagar dele... E vocês viram lá... Que cada... Um desses status aqui... Tem um símbolo... Daí você vem aqui... Com um símbolo correspondente... E treina o seu Digimon... É um jogo... É um jogo bastante... Simples assim... Simples assim... Aí você tem como... Mas é... Pra lá de gigante... Que... Quando você entrar... A primeira coisa que você vai fazer... Vai vir aqui embaixo... Você só tem que ficar apertando... O sistema de batalha é épico... Fica apertando... Se você consegue muita coisa... Não... Gabumon ataca... Gabumon... Vai lá... Aí... Gabumon... Isso sendo muito simples... O sistema de batalha... E muito emocionante também... Na minha opinião... Os gráficos estão... Pra lá de bom... Pra um... Play 1... Vencemos aqui... Facilmente... O Agumon... O Agumon... O Agumon... O Agumon... Iata... Ele dropou item... Dropou um Small Recover... Eu... Eu perdi... Raios... Eu tinha inventado que... Não voltaria para a cidade... E... Me desculpe... É... Você... Não sei o que lá... Cidade... O que? Cidade... Você, cara... Está falando sobre a velha cidade? Hum... 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 Hehehe... Well... Well... Deve ser tipo assim... Ora... Hum... Ok... Eu sou o Agumon... E eu... E é um prazer conhecer você... Muito prazer também... Gabumon... Alright... Space and Tria... Não sei o que lá... Pegamos esse Small Recover... Pegamos esse Small Recover... Aí... Tem vários itens no jogo... É... De acordo com o que você vai... Digivoluindo seu Digimon... Você vai... É... Desbloqueando novos... Novos sistemas de batalha... Não posso dizer assim... Em vez de ter só aquela... Vai ter também... Vai ter também... Attack... Moderate... É... Distance... E... Dentre outros... Bom... Você vai só treinar seu Digimon... É... Ele precisa estar com... Três de Ace... Pra ele... Desevoluir... Pra qualquer Digimon que você queira... Pra... Ah... E também tem um adicional... Se for... Querer... Desevoluir seu... Gabumon... Pra Garurumon... Ele precisa de... Trinta de peso... Nada mais... Nada menos... Trinta de peso... Aí você faz... Poxa... Mas como eu consigo assim... Você vai vir aqui... Em... Item... Esse Digimorch aqui... Também é pra comer... Make Digimon... Unbeautiful... Não... Exatamente... Unbeautiful... É... Unbite... Beat... Full... Unbeautiful... É lindo... Make Digimon... Unbite... Beat... Full... Então... É comida... Medicina... Cura... Não sei que lá... Não sei que lá... Aí... Dessa... Sickness... É uma doença... Sabe... É uma doencinha... Que deixa seu Digimon lerdo... Que... É um... Sei lá... Como pode chamar aquilo... Aqui... Bandagem... Pra curar... A mesma coisa... Né... MP Flop... É pra curar seu NP... Que é o seu Mana Point... Tem aqui o Restore... Que é pra curar o Coma... E... Mas recuperar... O seu HP... O Small Record... Que é pra recuperar... Que tem os pontos de HP... E a Myth... Né... Bom... Eu falei... Algumas coisinhas... E eu vou tentar... Dejevoluir esse Gabumon... Pra Garudumon... Aqui agora... E aí galera... Voltei... E olha... Eu já tô aqui com... O meu Garudumon... Lindo de Morreio... Bom... Eu vou... Pra quem quiser... As informações... De como... Dejevoluir... Se o Gabumon... Pra Garudumon... Aqui vai... Olha... Deixa eu já ficar aqui... Ele precisa de... 765 de HP... Exato... Como tá ali no primeiro... Ele precisa de... É que eu passei um pouquinho... Ele precisa de... 1104 de MP... 75... De... Off... É... 94 de Death... É... 111 de Speed... 73 de Brian's... E... Happiness... Pode ser tanto faz... Ele vai... Dejevoluir... De qualquer jeito... Com Happiness... É... Com Discipline... Você pode deixar ele... Com 95%... Age... Tem que tá no Age 3... Senão... Ele não vai... Dejevoluir... É... Weight... Ele precisa de... De... 30kg... Que é o Weight... Como vocês tão vendo... E... Sobre... Descuidos... Olha... Como ele é um Digimon... Ser vivo... Ele vai querer cagar... Né... Dormir... Essas coisas... Então você tem que fazer tudo certinho... Não pode deixar faltar comida... Não pode deixar ele cagar no chão... Não pode deixar... Ele... Passar um tempo de dormir... E... Isso vai né... Não pode deixar ele ficar doente... Então... Caso... Você encontrar esse item aqui... Você... Não dá pra ele... Bom... E... Era isso que tinha por hoje... É... Deixa um like aí... Tchau... Tchau... Fui... Tchau... 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 Tchau...